Olá! Feliz 2018, que tudo seja lindo, que tudo seja maravilhoso, ano novo, vida nova... Não, tudo bom? Aqui quem tá falando é a Dani e hoje eu vim falar pra vocês sobre 5 coisas que eu quero levar pra 2018. Em primeiro lugar, eu gostaria realmente de desejar a todos vocês que estão aí me assistindo, inscritos no meu canal, que vão se inscrever agora no meu canal, que já vão deixar um like por aí. Feliz 2018! Eu quero desejar muita alegria, muitas realizações, muito sucesso, mas eu também quero dizer que eu não acredito muito nessa coisa de ano novo, vida nova, sabe? Acho que eu já tinha dito isso pra vocês, acho não, tenho certeza, eu já tinha dito pra vocês, quando eu fiz o vídeo Oi 2017, eu não acredito em mudanças repentinas. Algumas vezes acontecem mudanças repentinas, mas na maioria das vezes as mudanças são processos, são resultado de um processo que às vezes é um pouco mais rápido e na maioria das vezes é um processo lento. Então não é porque mudou 31 de dezembro pra 1º de janeiro que a vida da gente vai mudar por completo. Mas eu acredito sim em elaborar e aproveitar esse clima de ano novo, esse clima de desejar, de aspirar a mudança, eu acredito sim em estabelecer algumas metas. Eu não gosto muito de fazer metas específicas e tem que ser assim e eu quero fazer tantas coisas e de tal jeito. Não, esse tipo de meta eu nunca fiz e na verdade meta mesmo eu comecei a fazer desde o ano passado pra cá. Então esse ano eu resolvi trazer 5 coisas que eu gostaria de fazer em 2018, de melhorar, de me preocupar mais, que algumas delas eu já faço, mas eu quero fazer mais ou melhor neste ano que está começando. Então vamos lá, né, sem mais delongas, começar com as minhas metas para 2018. Então, aproveitando esse clima de recomeço que todo ano novo traz pra gente, eu quero que em 2018 eu saia mais da minha zona de conforto. O que que isso significa? Eu já comecei a sair um pouco da minha zona de conforto em 2017, quando eu comecei a aprender coisas novas. Aliás, é isso que eu quero fazer, aprender coisas novas. Por quê? Fazer sempre o que a gente gosta de fazer, fazer sempre o que a gente quer fazer, é bom, mas é fácil demais. Eu quero em 2018 aprender mais coisas novas, fazer as coisas que eu já faço de jeitos diferentes. Pra poder experimentar novas sensações e aprender novas maneiras de viver e aprender sobre eu mesma, que afinal de contas é o que a gente acaba fazendo sempre. E crescendo, né, evoluindo, nos tornando seres humanos melhores. Então, eu já fazia isso um pouquinho, fiz um pouquinho mais em 2017 e em 2018 eu quero continuar fazendo e fazer mais. Ai, a segunda coisa que eu quero fazer em 2018 é me organizar mais. Eu falei no meu vídeo passado das coisas que eu não quero levar pra 2018, que eu não quero levar a desorganização. Só que pra isso eu preciso me organizar, aprender a me organizar melhor. Então, assim, meu bullet journal em 2017 foi meio que, assim, ele funcionou um mês, dois não, um mês sim, dois não. Eu não tinha o hábito de usar. Então, assim, pra eu conseguir me organizar melhor em 2018, eu preciso desenvolver hábitos organizados. Então, eu já comecei em 2018, assim, eu quebrei uma tradição minha que era assistir maratonar, digamos assim, Senhor dos Anéis com as cenas estendidas no dia 1º de janeiro. Porque a minha mãe tava aqui, era meio difícil, ela não vê filme legendado, aí eu não ia conseguir ver dublado, porque me irrita ver filmes dublados. E aí, eu não consegui assistir O Senhor dos Anéis. Fiquei triste, fiquei triste. Mas, eu aproveitei pra fazer outra coisa, que é começar a me livrar das tralhas todas dessa casa, que era uma coisa que eu também não queria levar pra 2018. E aí, nesse processo de destralhamento, que ainda está acontecendo, eu acabei me organizando melhor, né? Aliás, organizando melhor as coisas que eu tenho e que eu já destralhei, né? Não todas ainda, como dá pra perceber, olhando para a minha mesa de trabalho. Mas, eu já destralhei um monte e aproveitei pra organizar os espaços. Então, quando eu abro meu roupeiro, eu fico orgulhosa, me sinto assim, plena, olhando pra toda a organização e pro destralhamento que aconteceu ali. Quero me organizar mais no espaço físico, eu quero que as minhas coisas estejam mais organizadas. Eu não gosto muito daquele visual extremamente organizado. Porque eu acho que um pouquinho de bagunça dá um charme, um pouquinho de bagunça dá uma personalidade pro espaço. Mas, demais também atrapalha. Só que eu também quero desenvolver hábitos organizados no sentido de, eu preciso ter o hábito de organizar os meus eventos, as minhas tarefas e as coisas, pra não procrastinar mais, que aí a gente se conecta, né? Também com o vídeo passado, que eu não queria mais ficar procrastinando muito em 2018. Tô falhando miseravelmente hoje, porque eu devia já ter gravado esse vídeo há um tempo atrás e eu demorei pra caramba pra começar, porque eu estava o quê? Procrastinando na internet. Eu quero desenvolver melhor o hábito do Bullet Journal. Então, eu já comecei. É um pouco complicado começar o Bullet Journal assim, janeiro, porque é o meu mês de férias. Então, janeiro e até 19 de fevereiro eu estarei de férias. Porque já não tem absolutamente nada pra eu fazer. Eu não preciso me organizar com nada referente ao meu trabalho e eu ainda preciso aprender a me organizar com as coisas da casa. Que falho muito com a vida adulta, que não consigo me organizar com as coisas da casa. Então, tudo isso são coisas que eu quero melhorar em 2018. Me organizar melhor com as minhas tarefas de casa. Me organizar melhor com as minhas tarefas do trabalho, que eu me organizo só com a minha cabeça. Então, eu quero colocar isso pro Bullet Journal, me organizar melhor com o Bullet Journal. Desenvolver uma rotina de tarefas de casa, do trabalho, pra eu não me perder e não ficar procrastinando. E mais do que isso, em 2018 eu vou começar o meu mestrado. Ah, eu esqueci de atualizar vocês sobre isso, porque foi o atropelo do fim do ano. Eu fiz o meu vídeo falando sobre a síndrome da impostora, que eu recomendo muito que vocês assistam. Inclusive, né, vão lá, depois que terminar de assistir esse vídeo, vou deixar num card, em algum lugar, por aqui. E eu falei, né, que eu tava fazendo aquele vídeo justamente porque eu não me sentia capaz de fazer a seleção de mestrado. Eu fiz esse vídeo na semana anterior à prova da seleção e acontece que eu fui aprovada. Eu farei o mestrado em ensino de história, bem linda, bem plena, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, que o bom filho a casa torna. E aí eu preciso me organizar melhor, porque o mestrado não é pouca coisa, vai ter uma carga de leitura muito grande. Então eu vou precisar conciliar aí as minhas leituras do trabalho, pessoais, barra de lazer. E as leituras do mestrado, veja bem, vai tá bem lotado esse ano de 2018. Então se eu não me organizar, eu vou tá bem ferrada. A próxima coisa que eu quero levar pra 2018 talvez seja ali um... uma pedra no sapato. Porque eu sempre quero fazer isso e eu nunca consigo, por conta da minha procrastinação e desorganização e ansiedade. E justamente em 2018 que eu coloquei isso como meta, é o ano que eu vou ter mais coisas pra fazer e menos tempo pra me dedicar a isso. Só que talvez isso seja positivo. Em algum aspecto a gente vai tentar encontrar uma forma de pensar que isso é positivo. Por quê? Em 2018 eu quero criar mais. Eu adoro desenhar. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Então assim, eu quero criar mais em 2018. Eu quero desenhar mais. Eu tive uma época um projetinho no meu blog, pra quem não conhece meu blog, trexetrapos.org. Tá perdendo tempo porque ele é muito lindo. Inclusive tá de layout novo, já faz um tempo, um layout clean, aesthetic, muito maravilhoso. Então eu recomendo ir lá dar uma olhadinha. Em que eu fazia um rabisquinho, assim, um desenho sem preocupação, sem pretensão. Um por dia, durante 30 dias. Não consegui fazer. Falhei miseravelmente, num negócio que era fácil. Mas eu quero fazer mais desenhos. Eu quero aprender mais técnicas. Então eu quero aprender a desenhar em 2018. Aprender a desenhar não, porque eu sei desenhar. Mas eu quero desenhar melhor em 2018. Aliás, todo mundo sabe desenhar, gente. Todo mundo sabe desenhar. Né, filha? Até você sabe desenhar. Só que precisa treinar. E aí, pra isso, eu vou precisar me organizar. E parar de profissionar. Mas vai ser um desafio interessante. Vai ser bom. E além disso, eu preciso preencher em 2018, pelo menos, pelo menos não. Eu preciso preencher em 2018 um sketchbook do início ao fim. Começar um novo e terminar um novo. Essa é a minha meta. Preencher um sketchbook. Seja desenhando, pintando, fazendo colagem. Gente, colagem era uma coisa que eu amava fazer de uma maneira quando eu era mais nova, quando eu era adolescente. Não sei por que eu parei de fazer. A quarta coisa que eu quero fazer em 2018 é cuidar melhor de mim. Me alimentar melhor, fazer exercícios físicos, todas aquelas coisas que todo mundo tá cansado de colocar nas metas de início de ano. Mas, não só isso. Eu preciso me organizar na minha alimentação. Eu preciso levar marmita, gente. Eu não levo marmita pro trabalho e eu acabo não comendo na hora que eu tenho que comer. E depois comendo uma bobagem qualquer. E como eu estou no veganismo desde abril, maio de 2017 e vegetariana há um tempo antes. Eu não tenho muitas opções do que comer quando eu não levo a minha comida. Porque, né? E aí o que acontece? O que eu como que é vegano que tem em qualquer lugar? Batata frita. Essas coisas assim que não ajudam muito numa alimentação saudável. Eu quero cuidar do meu corpo por dentro e por fora. Então eu preciso me alimentar melhor. Cuidar da minha alimentação. Me organizar na minha alimentação. Levar minha marmitinha. E aliás, isso vai ser uma coisa bem complicada. Porque eu vou trocar de horário nas escolas que eu vou trabalhar. Então eu não vou mais trabalhar de tarde e de noite. Eu vou trabalhar de manhã e de tarde pra poder ir nas aulas do mestrado à noite. E isso vai gerar o fato de eu vou ter que acordar super cedo. Eu vou ter que preparar minha comida antes. Então eu vou ter que ter um nível de organização. Nunca antes visto nesta vida. Minha vida, no caso. Porque quando eu estava na faculdade, eu comia no RU e eu não trabalhava. Quer dizer, eu fazia estágio, mas eu não trabalhava. Então eu não precisava levar a marmita. Agora eu vou precisar me organizar muito bem. Eu já deveria levar a marmita desde que comecei a trabalhar. Mas agora eu preciso me organizar um pouco mais, muito mais. Pra conseguir viver essa vida de trabalhadora e estudante. E os exercícios físicos é aquela velha história, né? Academia? Não! Não gostamos de academia. Mas o que eu quero fazer? Continuar no Roller Derby. Obviamente o Roller Derby salvou minha vida em 2017. E eu preciso continuar com ele em 2018. Mas tem uma outra coisa que eu quero fazer, que é yoga. Yoga, 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 yoga. Um dos dois. Eu tentei uma vez fazer yoga. Eu vou contar essa história, gente. Ela é uma história triste. Eu fiz uma aula de yoga. Em uma academia dessas bem normais. Que oferece musculação. Oferece... Na época era estepe, aeróbica, não sei muito o que. Porque eu sou velha, gente. Velha não. Tenho 33 anos, né? Mas pra padrões youtubísticos, 33 já é uma idade bem avançada, né? Porque a galera é jovem por aqui. Mas enfim. Eu fui fazer yoga nesse lugar. Eu paguei um pacote de seis meses de academia. Que me dava direito a fazer tudo. Então não era barato. E eu fui fazer aula de yoga porque eu queria muito fazer yoga. Inclusive era uma academia bem perto aqui de onde eu moro hoje. Ela não existe mais, essa academia. E eu não morava aqui. Eu morava em outra cidade. E eu trabalhava aqui no centro, perto de onde eu moro hoje. Então eu num museu aqui. Porque eu moro perto da região onde tem todos os museus da cidade. Eu sou muito privilegiada com isso. Acabei de estabelecer uma nova meta. Que não vão mais ser cinco, vão ser seis. Depois eu falo sobre ela. E aí eu fui fazer essa yoga aí. E eu não sei. Não sei se era o objetivo da aula. Mas teve todos os exercícios das posturas, né? Eu fiz as posturas toscamente, né? A professora não ajudou muito. O que me deixou um pouco triste e frustrada. Porque não é fácil. Não é fácil pra uma pessoa gorda sem nenhum tipo de elasticidade. Porque tem pessoas gordas que são elásticas. Mas eu sou uma pessoa gorda que não tem nenhum tipo de elasticidade. Não é fácil fazer aquelas posturas. Os últimos, sei lá, dez, quinze minutos da aula era a meditação. A gente tinha que ficar deitado no tapetinho lá e respirar e não sei o que. E eu dormi. Alguns diriam que eu atingi o objetivo. Que era me desconectar completamente do meu corpo. E, enfim, né? O meu estágio de meditação foi profundo. Outros diriam que eu realmente paguei um micão. Não sei ainda em qual time eu me encaixo pra pensar sobre essa história. Digam aí nos comentários o que vocês acham. Se eu paguei um mico dormindo na aula de yoga. Ou se eu realmente atingi o objetivo da meditação. Que era me desconectar completamente. E aí eu fiquei com tanta vergonha na época. Com tanta vergonha que eu nunca mais voltei na academia. E eu gastei todo aquele dinheiro pra nunca mais voltar. Ficou uma lição pra minha vida. Eu queria muito voltar a fazer yoga. Mas eu não vou fazer mais numa academia qualquer. Eu quero fazer yoga com gente que entende de yoga. Então eu descobri que aqui em Porto Alegre tem um coletivo. Adoro coletivo, gente. Tem um coletivo chamado Namaskar. E que oferecem aulas gratuitas com contribuição espontânea para as voluntárias que ministram as aulas em espaços públicos da cidade. E aí tem um cronograma e tal. E esse sábado eu vou ir na minha primeira aula. E eu tô um pouco ansiosa e um pouco, né? Over excited com essa possibilidade de voltar a fazer yoga. E um pouco com medo. Né? Porque é difícil. Eu adoro olhar vídeo de gente fazendo yoga, sabe? Então eu tenho vários vícios youtubísticos de procrastinação. Ver vídeos de yoga é um deles. Então eu teve uma época depois que... Muito tempo depois que essa história aconteceu. Que eu comprei um tapete pra fazer yoga na sala. E vendo esses vídeos. Aí eu descobri que não adianta eu querer fazer os vídeos sem ter alguém pra corrigir as minhas posturas. Preciso primeiro aprender pra depois começar a fazer em casa. Então é uma das minhas... A minha meta pra cuidar melhor de mim. Além de organizar a minha alimentação e virar uma marmiteira de plantão. Eu também vou voltar. Não é nem pra dizer que eu vou voltar, né? Porque sacanagem. Eu fiz uma p*** de uma aula e quero dizer que vou voltar pra yoga. É fazer yoga, né? Eu quero começar a fazer yoga em 2018. Pra melhorar o meu corpo e a minha mente. Quinta coisa, que agora não é mais a última. Consumir menos. Que também é uma coisa que eu já venho tentando fazer há um tempo. Livros eu tenho consumido bem menos. Eu acho que em 2018 eu comprei no máximo 10 livros. Comprei mais do que eu queria, inclusive. Não deveria ter comprado tanto. Mas já consumi bem menos. Em 2017 eu tive uma pequena perdição com eletrodomésticos. Porque eu descobri que adulto... Adulto eu não gosto de balada. Adulto gosta mesmo de comprar eletrodoméstico. Então eu tive uma pequena perdição aí com os eletrodomésticos que eu comprei. Eu confesso que das coisas pra casa, assim... Porque, na verdade, eu ainda tô montando a minha casa. Falta um monte de coisa. Principalmente coisas de cozinha. Porque quando eu me mudei, eu não me mudei com nada. Zero coisas pra minha casa. Aliás, zero coisas. Milhares de livros. E sacolas de roupas. E mais nada. Então eu tive que comprar tudo. Geladeira, fogão. Cama, mesa, cadeira. Então eu continuo tendo que comprar coisas pra casa. Mas eu confesso que das coisas que eu comprei pra casa... Que não foi bem pra casa. Teve uma que eu não precisava. E aí... É aquela coisa, né? Em 2018 eu quero não comprar nada que eu não precise. E não só consumir menos. Quando eu for consumir, que for uma coisa necessária. Consumir de forma consciente. Eu acho que é importante a gente pensar. Sempre que for consumir alguma coisa, né? A origem daquele produto. Se for comida, se for roupa, se for o que for. Onde ele veio. Quem foi que fabricou. O processo de fabricação dele foi sustentável. O descarte vai ser adequado. Depois que eu não precisar mais dele. Depois que ele estragar alguma coisa do gênero. Então pensar. Consumir de forma consciente. Não consumir as coisas só por causa da marca. Ou da aparência. Ou de outras coisas. Que eu ainda tive alguns deslizes em 2017. Eu pretendo não ter esses deslizes em 2018. Menos plástico. Menos embalagem. Mais coisas usadas, né? Brechó, sebo, brique. Já que a coisa já foi fabricada. Já foi vendida. Deixar, né? Dar uma vida pra ela mais longa. Do que ela teria dentro desse sistema produtivo. Que a gente vive. E consumir local. Consumir de gente que produz. De gente que faz. E evitar de consumir o que não for necessário, né gente? Então em 2018 eu quero aprender a produzir coisas. Eu mesma. Pra poder usar em casa. E parar de consumir essas coisas. Tais como produtos de limpeza. Que eu já uso basicamente só vinagre e bicarbonato mesmo. Mas tem algumas coisas que eu ainda. Preciso aprender a fazer umas misturinhas. Pra limpar. Ter um efeito melhor. Com algumas áreas da casa. Pra limpar. Sendo que não sou fã de limpeza. Aliás, não é que eu sou fã de limpeza. Essa frase ficou muito esquisita. Eu amo coisas limpas. Eu amo a minha casa limpa. Mas eu não sou fã de limpar. Vamos deixar claro. Então eu preciso de coisas que facilitem a minha vida. Diminuir o consumo. Principalmente de produtos químicos. Que são tóxicos pra gente. Pro meio ambiente. E ainda vem embalagem plástica. E na hora de produzir. Ele polui. Na hora de usar. Ele polui. Na hora do descarte. Ele polui. Então. Vamos reduzir isso também na nossa vida. Então. Um bônus. Um extra. Que eu pensei durante o vídeo. Uma outra meta para 2018. É. Frequentar mais espaços da cidade. Espaços gratuitos. Ou espaços de baixo custo. Fazer passeios grátis. Diminuir a quantidade de dinheiro que eu gasto. Com coisas que não precisaria. Não indica apenas. Diminuir a quantidade de dinheiro que eu gasto. Com coisas que eu compro. Mas também com passeios. Duas quadras da minha casa. Tem a Casa de Cultura. Em que. Tem cinema barato. De qualidade. Com filmes ótimos. Que eu não fui nem uma vez esse ano. Eu tenho museus ao redor. Eu não fui. Nenhum museu esse ano. Esse ano que eu digo. 2017. Então. Em 2018. Eu quero frequentar. Os espaços da cidade. Eu tenho o Capitólio aqui perto. A Casa de Cultura. Um gasômetro. Tem os museus. Tem os parques. As praças. Então. Eu quero substituir os passeios. Que gastam muito. Por passeios de graça. Ou muito baratos. Nesses lugares. Então é isso gente. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado longo pra caramba. Porque eu falei demais. E vamos tentar melhorar isso na edição. E eu gostaria de saber. Quais são as metas de vocês pra 2018? O que vocês pretendem fazer em 2018? Para serem pessoas melhores. Para terem uma vida mais interessante. Mais legal. Melhor. Sei lá. Quais são as metas né? Deixem aqui nos comentários uma meta que vocês estabeleceram pra 2018. Ou se não estabeleceram nenhuma meta. Porque vocês não estabeleceram metas. O que levou vocês a pensar que metas não são necessárias. Ou que... Enfim. Qualquer outra coisa. Um feliz 2018 pra todo mundo que tá aqui me assistindo. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.